O julgamento que pode caçar o mandato do senador Sérgio Moro será retomado pelo Tribunal Superior Eleitoral na semana que vem. Hoje a sessão foi suspensa por causa do horário. Moro é acusado de abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições de 2022. E a repórter Carol Rosito acompanha esse assunto. Carol? Oi Juliana, boa noite pra você, boa noite a todos. O julgamento iniciou então hoje, na manhã de quinta-feira, foi interrompida, como você disse, por causa do horário de praxe, sempre que inicia uma sessão no Supremo Tribunal Federal. Outras sessões, como essa do Tribunal Superior Eleitoral, precisam ser interrompidas. Mas a expectativa é que ela retome, seja retomada na próxima terça, no dia 21. Aí sim, com as manifestações de todas as partes ali, com os advogados falando, também com a manifestação do próprio Ministério Público Eleitoral e também com o voto do relator. Até o momento, nenhum ministro se manifestou, até porque hoje aconteceu apenas a leitura do relatório do ministro relator, o ministro Floriano Marques. Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, por gastos supostamente excessivos durante a sua pré-campanha, durante as últimas eleições. Os partidos do PT, do presidente Lula e do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, entraram com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Lá no TRE, ele foi absolvido por cinco votos a dois, isso ainda aconteceu em abril, e os próprios partidos prometeram recorrer da decisão ao TSE, e foi isso que aconteceu. E é justamente esse julgamento que foi iniciado, então, que agora vai acontecer, de fato, a partir da semana que vem. Os partidos alegam que houve ali um desequilíbrio no Senado, em relação à vaga ali do Paraná, justamente por causa desse gasto excessivo que os partidos alegaram aos tribunais. De qualquer maneira, se o Tribunal Superior Eleitoral tomar uma decisão contrária à do TRE, ou seja, caçando o mandato do senador Sérgio Moro, além de perder o mandato de senador, ele também ficaria inelegível por oito anos, e aí precisaria acontecer uma outra eleição no Paraná, para saber quem seria o substituto, então, do senador. A gente vai seguir acompanhando, Ju, a expectativa, então, para a retomada do julgamento, na semana que vem, com a apresentação do voto do relator, e os outros ministros também se manifestando em cima desse caso. Eu volto com você. E a definição desse cronograma é muito importante, né, Carol? Porque tinha uma expectativa de que isso acontecesse só no fim do ano, no começo do ano que vem, então, pelo menos, a gente tem ali uma data, vai ser um julgamento sério, inclusive. Muito obrigada pelas suas informações.